Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos e para onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube E hoje estou fazendo um vídeo para vocês para pedir um apoio e uma opinião de vocês referente ao novo console do canal Bom, como vocês sabem eu gosto bastante de colecionar videogames, jogos, entre outros acessórios Infelizmente eu não posso ter uma coleção maior no momento porque hoje eu não tenho mais um quarto gamer ou um escritório Uma parte só minha para que eu possa colocar tudo em exposição Como vocês já viram eu já tive um quarto gamer, já até fiz vídeo no canal Então se você quiser assistir é só clicar no card aqui em cima Mas eu vim fazer esse vídeo para vocês porque eu estou pretendendo comprar um novo console para o canal Ou seja, em breve eu vou comprar mais um console E eu vim aqui falar para vocês quais são os consoles que eu penso em comprar E claro, se vocês puderem deixar nos comentários qual vocês acham que ia ser mais interessante Bom, o primeiro console que eu penso em comprar aqui para o canal é o Xbox Series X Bom, eu já tive um Xbox One, isso no ano de 2015 se não me engano eu comprei um Xbox One Eu sempre quis jogar o Forza, eu sou fã de tipos de jogos de carros, jogos de corrida E na minha opinião a franquia Forza é uma das melhores franquias hoje na área de jogos de corrida Então eu comprei um Xbox One focando bastante no Forza E na época que eu peguei o Xbox One, o Rise of the Tomb Raider era um exclusivo temporário para o Xbox E eu sempre joguei Tomb Raider com o meu pai lá em 98, 99 Acho que foi um dos primeiros, na verdade não, acho não, foi um dos primeiros jogos que eu tive a experiência de jogar com o meu pai Então foi o Tomb Raider 2, Tomb Raider 2 Então por isso eu ainda gosto da franquia Tomb Raider E naquela época, como não tinha nenhum lançamento para o Playstation referente a ele Eu fiquei interessado, então eu poderia jogar tanto o Forza, que na época era o Forza Horizon 2 E o Rise of the Tomb Raider Diverti bastante, sempre gostei do Xbox One Achava um controle com um formato muito bom E achava muito top a parte dos triggers, dos gatilhos do controle do Xbox One Principalmente na hora de jogar o Forza Porque quando você acelerava ou freiava Você sentia que o gatilho vibrava, ele tremia Eu achava isso muito interessante Mas eu tinha claro as minhas críticas também Que era referente ter que usar uma bateria recarregável Eu sempre usava uma bateria recarregável no controle Mesmo que o pessoal do Xbox fala que isso é bom Porque aí pode usar outras pilhas e tirar a pilha e isso Eu, mas é claro, isso é a minha opinião Eu não acho tão legal Eu acho que é mais viável você recarregar Toda vez que você desliga o console Você coloca o cabo ali no console e recarregar Mas isso eu resolvi comprando realmente Uma bateria recarregável para o controle Outra coisa também que eu fiquei meio incomodado na época É que eu gostava de fazer lives Eu não tinha um computador muito bom Então para fazer lives eu usava o Playstation Para fazer as lives a partir do botão Share no Playstation 4 Já o Xbox não tinha essa opção E aí era meio complicado Tirando esses pontos eu me diverti bastante com o Xbox Também teve o Sunset Overdrive Que também era um jogo legal Tinha muitos títulos interessantes na época Que eu jogava no Xbox One Mas aí como todo mundo passa por momentos difíceis E apertos eu precisei vender meu Xbox One E eu vendi meu Xbox One se não me engano em 2019 E até então eu não tive mais console da Microsoft Então esse é o motivo que hoje eu penso em comprar um Xbox Series X Porque como eu sempre falei aqui no canal Eu gosto de todos os videogames E gosto de jogar em qualquer plataforma E claro essa parte de colecionar e ter os consoles Eu acho bem legal E eu gostaria de ter todos os consoles se fosse possível Mas é que meu bolso não deixa mesmo Outro console que eu penso em comprar para o canal É repetido Mas talvez vocês vão entender Penso sim em comprar um Switch OLED Então um Nintendo Switch OLED Mas aí que tem um pequeno probleminha Eu acho muito bonito o Nintendo Switch OLED branco Eu acho muito legal E para mim combina bastante o branco Com o contraste do console Então eu tenho muita vontade de comprar Um Nintendo Switch OLED branco Porém como vocês sabem Agora em maio Nós teremos o lançamento do novo The Legend of Zelda E imagino como já saíram alguns rumores na internet Que terá uma versão exclusiva Uma versão aí temática do Zelda Então eu fico pensando Cara, essa versão aí Hum, essa versão vai ser rara Ou não, né? Às vezes eles podem fazer Não sei quantas milhões de cópias Dessa versão Mas eu penso que seria interessante Ter uma versão do Zelda Porque querendo ou não A maioria do público da Nintendo Assim como eu que comprei Um Nintendo Switch Foi por causa do Zelda Então eu pensei Cara, se eu comprar a versão do Zelda Eu acho que eu vou me dar bem no futuro Se eu pensar em vender Ou não Só por ter um console raro Já é uma coisa legal Para quem coleciona, é claro Por esse motivo Eu fico um pouco balançado Porque eu acho muito bonito O Nintendo Switch OLED branco Mas ao mesmo tempo Eu queria ter a versão temática do Zelda E aí Se você for ver os preços aqui nos Estados Unidos São 350 dólares caras Já são 700 dólares É um pouco pesado Então por isso Eu fico nesse pensamento De não saber o que fazer Então esses são os dois consoles Que eu tenho vontade de adquirir Aqui para o canal Claro, o Nintendo Switch Vocês já viram Já fiz vídeo também Vou deixar o card aqui em cima Falando sobre as diferenças Do Nintendo Switch OLED Para o Nintendo Switch V2 O padrão E vocês sabem que Na parte da dock Jogando ele na televisão A diferença é exata Nenhuma Na verdade Não tem diferença nenhuma A diferença mesmo Vai quando você vai jogar No modo portátil Que aí vai mudar a tela E tem alguns pequenos detalhezinhos Que no OLED É um pouco melhor Mas o Xbox Series X É um novo console Seria algo novo Então por isso Que eu tenho vontade De ter também Mas aí galera Pensei em fazer esse vídeo Para falar para vocês E aí Qual que vocês escolheriam Um Switch OLED Ou um Xbox Series X Me ajuda a pensar Nisso aí galera E com certeza Eu vou ler seu comentário E vou levar em consideração Sua opinião Vai me ajudar bastante Bom galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você não é inscrito no canal Se inscreve no canal Se curte esse tipo de conteúdo Deixa aquele like maroto esperto Muito obrigado Valeu Fui Tchau 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 Tchau